Gosta de JavaScript e quer trabalhar com os frameworks desta linguagem? Este vídeo é pra você! Fala, Techers! Dando continuidade aos vídeos que eu estou postando nos últimos dias, eu quero apresentar hoje três frameworks JavaScript que você vai escolher aquele que você quer saber mais para ganhar um vídeo em maio. A ideia é que o ganhador, que é aquele que receber mais votos nos comentários aí embaixo, vai ganhar um TechCast especial, onde eu vou mostrar como instalar, como configurar e como criar a primeira aplicação nele. Entre os três que eu escolhi para fazer este vídeo está o Angular, o React e o Ember. São três frameworks que são muito utilizados no mercado e que possuem diferenças entre eles. Mas o interessante é que estes três frameworks, o React, o Angular e o Ember, são incríveis e o mercado está buscando profissionais que conheçam frameworks e, lógico, que conheçam também o JavaScript. Então, achei legal fazer este conteúdo. Não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo para que o framework que você gosta ganhe este vídeo aqui no canal. Beleza? Então, agora vamos direto para os frameworks para você conhecer um pouquinho mais e depois dizer aí nos comentários qual merece um vídeo especial. Este é o site oficial do Angular, é onde você vai encontrar a documentação, além de alguns tutoriais para iniciar no framework. O legal dele é que ele foi criado pelo Google e é mantido ainda pelo pessoal do Google, mas a comunidade é grande. Então, tem desenvolvedores no mundo inteiro que ajudam a melhorar o Angular e, cada vez que sai uma nova versão, ele vem com as melhorias que você percebe. Quem trabalha com o Angular lá, desde o início, viu que agora ele está bem poderoso. Ele consegue consolidar o JS com HTML e CSS e pode ser utilizado para criar single page application. Os SPAs, que virou meio moda, negócio de aplicações de página única, onde você não precisa carregar a página toda para atualizar ou para fazer alguma ação ali na tela do usuário. O usuário quer fazer uma ação, ele só muda aquilo que ele quer e o resto continua sem precisar ser atualizado. Isso é bem legal para algumas aplicações. De repente, você está criando um aplicativo de rede social ou uma intranet. Então, é importante que ele tenha esse conceito. Então, aqui no site você vai encontrar a documentação, além, é claro, de algumas dicas e até mesmo de alguns recursos para você iniciar no framework. Então, ele dá dicas aqui, ou ele lista algumas IDEs que você pode utilizar, lista algumas ferramentas que você pode utilizar, instalar aí no seu computador, além, é claro, de como você pode criar o ambiente de desenvolvimento Angular localmente. E olha aqui o React. Eu acho que é o que mais pedem para eu fazer vídeo aqui no TechZoom. Então, eu acho, eu acho, só acho, que ele vai ser um dos mais votados ou se não, o mais votado. Então, a diferença do React é que ele não é um framework, ele é uma biblioteca JavaScript que te ajuda a criar as interfaces de usuário. Mas também é legal porque ele cria também, né? Você pode usar também para criar a single page application. Ele é basicamente, como eu já falei, uma biblioteca de estrutura de interface de usuário e a comunidade dele não para de crescer. Tem muita gente usando o React e tem muita gente estudando o React. Tem empresas como Netflix, WhatsApp, que utilizam esta biblioteca. E o legal é que tem muita coisa em português já. Por ela ter sido criada pelo Facebook, eu acho que ela ganhou uma massa, assim, crítica de usuários, de desenvolvedores. Então, por isso, ela já acabou sendo, tendo muita coisa da sua documentação traduzida para o português. Porque no Brasil tem muita gente utilizando o React. Mas aqui no site oficial, você também vai conseguir dar os primeiros passos nesta biblioteca. Vai também conseguir criar uma aplicaçãozinha ali, né? Uma interface bem simples. Mas o legal é que se ela ganhar o vídeo aqui no TechZoom, eu quero mostrar como instalar e como criar um appzinho ali utilizando o React como base. E o EmberJS ou o EmberJS é um framework que foi criado em 2011. Então, ele é bem velhinho. Ele tem muita coisa já na bagagem. Tem gente que gosta e tem gente que odeia. Mas o legal é que ele é usado em empresas muito grandes. A Twitch usa, o LinkedIn usa o Ember. Então, dá para você notar como ele é poderoso e como ele pode ser utilizado em projetos gigantes, né? Porque imagina o LinkedIn, como é ali dentro, como que é a estrutura ali da interface, como que é a aplicação em si para funcionar e ter o Ember ali embaixo como base. Aqui no site oficial, como os outros dois, você também vai encontrar a documentação oficial. Vai também encontrar alguns tutoriais e algumas dicas de como utilizar o framework. A comunidade dele já é bem grande também. Lógico que no Brasil é uma comunidade, vamos dizer que média, não é tão grande quanto o Angular React, mas tem bastante desenvolvedor utilizando. E tem bastante empresa procurando por profissionais que conheçam este framework. Então, eu recomendo que você acesse o site, leia um pouquinho o básico aqui da documentação para você ver que ele é completo. Ele é uma coisa que está vindo já desde 2011, tem quase 10 anos, tem 9 anos de desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que ele é pesado ou ultrapassado, muito pelo contrário. O Ember tem alguns recursos aqui que são realmente interessantes. Mas a ideia dele é o seguinte, você vai levar mais tempo para desenvolver uma aplicação utilizando o Ember, mas depois a manutenção é muito mais fácil. Essa que é a ideia, o core principal do framework. Escolha difícil, hein, Tecker? Mas agora é com você. Essa batata quente está na sua mão, amigo Tecker. Deixe nos comentários se o React, o Angular ou o Ember merece um vídeo completo aqui no canal em maio. E aí, eu vou criar, vou configurar e vou mostrar para vocês como utilizar uma destas três ferramentas, uma destas três tecnologias para você desenvolver suas aplicações. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Além, é claro, de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu!